E o sopro da morte passou forte aqui O vale da sombra só quer me levar Nós fomos buscar em dobro porque eles não dividiu E sempre vem reclamar se um de nós vai lá buscar É que de leve, se cê se pede Sempre Deus te achará Milagres acontecem, mas metros tem que buscar Se a vida é um pesadelo, então não parou de sonhar A melhor é o cruz do espelho, gritou, vai lá Só gastamos um palinho, golpe não cairá Mas mesmo fique silêncio, mas antes se vai virar Nós nunca perco o tempo, pois isso é parasitão E o vento soprou, o amor esfriou A saudade apetou, a lágrima rolou Com mais que seja a onda, subida do morro Eu vou de cabeça aqui, não madura no copo O vento soprou, o amor esfriou A saudade apetou, a lágrima rolou Com mais que seja a onda, subida do morro Eu vou de cabeça aqui, não madura no copo O sopro da morte passou forte aqui O vale da sombra só quer me levar Nós fomos buscar em dobro porque eles não dividiu E sempre vem reclamar se um de nós vai lá buscar Aqui de leve, se cê se perde, sempre Deus te achará Milagres acontecem, mas metros tem que buscar Se a vida é um pesadelo, então não parou de sonhar A melhor é o cruz do espelho, gritou, vai lá Só gastamos um palinho, golpe não cairá As vezes fica em silêncio, pensando se vai virar Mas nunca perco o tempo, pois isso é parasitão E o vento soprou, o amor esfriou A saudade apetou, a lágrima rolou Com mais que seja a onda, subida do morro Eu vou de cabeça aqui, não madura no copo O vento soprou, o amor esfriou A saudade apetou, a lágrima rolou Com mais que seja a onda, subida do morro Eu vou de cabeça aqui, não madura no copo E o supernciÂ E o sua soычbee E o seu caráX E o seu caráX E o seu caráX E o seu caráX E o seu caráX